Nos últimos dias veio à tona uma informação bombástica, galera. A informação é de que a Sony finalmente viu que o plano dela tava dando tudo errado, essas bostas desses filmes, Madame Teia, Crave, Morbils, desistiu dessas paradas aí tudo. E agora a ideia é trazer de volta realmente Tobey Maguire e Andrew Garfield como Homem-Aranha pra serem peças-chave na sua trama de multiverso. Essa informação veio de uma fonte quente. Tivemos alguns anúncios aí que também corroboram pra elas. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como que isso tá se desenrolando, porque tem muita informação que vieram nos últimos dias que se encaixam completamente com isso. Será que faz sentido? Será que não faz? Como isso vai acontecer? No vídeo de hoje você vai ficar sabendo de tudo. Então bora criar nossas teorias e conexões malucas em cima dessa informação. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala e a Sony agora tá lúcida. Ela viu que, mano, esse plano dela aí não tá com nada, esses filmes tão tudo flopando. Ela pegou e adiou o Craven, inclusive teve uma entrevista, acho que foi do presidente da Sony, que ele falou que ele adiou o Craven pro Natal porque as pessoas tão muito ansiosas pra ver e elas não podem ir em dias normais. Então ele colocou no feriado ali que é o Natal que elas vão estar em casa. Ele falou que adiou pro Natal porque as pessoas tão ansiosas. É, obviamente não é porque o filme é uma bosta e eles vão tentar deixar o mínimo pior possível. Não é por isso. É porque as pessoas tão muito ansiosas pra ver o Craven. Eu não consigo viver sem ver o Craven, gente. Eu não tenho um dia que eu não pense no Craven. Pior que é verdade, eu não tenho um dia que eu não pense, mas é porque é meu trabalho mesmo. Eu penso como é que eu vou viver, tá ligado? Preciso, né? Mas enfim. E quem disse que isso é problema meu? O que aconteceu, galera? Vamos lá. É o seguinte, o Daniel RPK, que é um insider que tem conexões dentro dos estúdios, né? Da Marvel, da DC e da Sony principalmente. Porque muito que ele vazou da Sony, que nem eu acreditava, aconteceu no No Way Home lá, né? Quando ele falou que, ah, o Tobey e o Andrew vão voltar. Eu até acreditei que, pô, fazia sentido. Aí quando ele falou que o Andy Verde ia voltar, o Dr. Connors, o... quem mais? O Homem-Areia, todo mundo. Aí eu falei, esse cara tá mentindo, não é possível. E aconteceu. Assim como ele vazou também a volta do Harry Cavill e Adão Negro. Tudo bem que foi uma bosta, mas ele vazou e aconteceu. Então, ele tem uma credibilidade aí já. Ele já fez história aí. E aí, o que que ele disse sobre a Sony? Ele disse que é o seguinte, a Sony realmente agora reestruturou o plano dela do multiverso compartilhado do Homem-Aranha que ela tem ali. E agora a ideia é a seguinte, é realmente trazer os Homens-Aranha de Tobey Maguire e Andrew Garfield de volta. Homens-Aranhas esse que apareceram lá no No Way Home, né? E fazer com que eles sejam peça-chave dessa história de multiverso que ela tá fazendo com os vilões dela. Porque a gente tá vendo aí esses filmes da Sony, de vilões do Homem-Aranha, e não tem um Homem-Aranha pra eles enfrentarem. Teve o Madame Téia aí que abordou o multiverso que eu não assisti. Eu preciso assistir o Madame Téia. Inclusive, eu acho que eu vou assistir essa terça-feira agora, essa semana. Então, me segue lá na rede social roxa. Começa com o T que eu não posso falar o nome, mas tá aqui. O meu perfil lá, Luiz Celari. Segue lá e a gente vai assistir. Eu vou, acho que eu vou fazer um vídeo aqui depois do meu react pra vocês. Vou gravar o react, vou editar, vou postar aqui. Então, fica ligado. Inclusive, clica no like no vídeo também. É muito importante você clicar no gostei, que é pra você receber todos os vídeos. Pra ajudar o vídeo a ser espalhado também. E, mano, vocês vão ver. Esse vídeo de hoje vai explodir a mente de vocês. É muito importante. Então, clica no like. Se inscreve também, se você não tá inscrito ainda no canal. Pra ficar sabendo de todos os desdobramentos disso agora. Porque é informação quente. E agora, vamos lá. Madame Téia também já é um filme que abordou o multiverso, né? Assim como No Way Home, que também faz parte desse multiverso Sony. Assim como a animação do Aranha-Verse. E lá no Morbius, a Sony fez uma cena pós-crédito. Que também conecta o Morbius com o multiverso. Tá ligado? Então, a Sony, nessa saga de filmes de vilões dela. Pra fazer um desfecho pra isso. Enfim. Ela vai usar multiverso. Certo? É interessante que tem outras opções do Homem-Aranha também. Porque o Homem-Aranha do Tom Holland, ele é do UCM. Então, e provavelmente, essa versão do Peter Parker e do Tom Holland. Vai estar compromissada com a saga do multiverso da Marvel Studios. Vai fazer parte daquela história. Então, a Sony tinha das duas. Uma ou ela cancela todos esses filmes de vilões que ela tá planejando fazer. E deixa de ganhar essa grana. Ou ela acha uma alternativa, né? Pra ganhar dinheiro. Porque o que a Sony quer é ganhar dinheiro com os filmes do Homem-Aranha. Põe na cabeça isso. Só que aí, o que que tá pegando, né? A gente viu que nesses últimos filmes, a Sony tinha muita vontade, né? Pra ganhar dinheiro, obviamente. De fazer conexões com as versões anteriores do Homem-Aranha. Tinha aquele pôr, sei lá, do Homem-Aranha do Tobey. No trailer do Morbius. Não tinha? Você lembra disso, né? Tinha também a Oscorp do Andrew Garfield, que apareceu no outro trailer do Morbius. O Venom também saiu pra fazer algumas conexões ali. Só que aí, tudo isso foi excluído dos filmes. Inclusive, tem rumores também que não a damiteia. Tinham menções ali, a versão do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Mas, a Sony não usou isso. E aí, entra minhas suspeitas, minhas especulações. Por que que eu acredito que isso tenha acontecido? Porque a Marvel Studios, que tá produzindo, em parceria com a Sony, esses filmes do Homem-Aranha do Tom Holland. Não quer que outra versão do Homem-Aranha seja usada nos cinemas. Porque, senão, isso vai tirar o foco do Homem-Aranha principal do UCM. Isso vai ser muito ruim em questão de merchandising pro Homem-Aranha do Tom Holland. Porque vão ter outros Homem-Aranha acontecendo ao mesmo tempo. O Homem-Aranha do Tobey, o Homem-Aranha do Andrew, que são muito queridos. E isso, querendo ou não, tira um pouco do glamour do Homem-Aranha do Tom Holland, né? Porque aí, pode dividir a fanbase do Homem-Aranha. Uns vão preferir ver os filmes desses outros aranhas, Tobey e Andrew. Aí, alguns podem preferir ver os do Tom Holland. Só que, se só tem o do Tom Holland, aí é o melhor dos mundos pra Marvel, entendeu? Só que não é tão bom pra Sony. Porque a Sony não pode usar o Tom Holland nos filmes dela. Porque ele faz parte do UCM. E aí, esses filmes dela ficam sem conexão nenhuma, né? E aí, beleza. Como que a Marvel e a Sony, então, podem ter chegado a esse acordo? Da Sony poder usar os Homem-Aranha de Tobey e Andrew nos filmes dela. E fazer com que eles sejam parte dessa saga do multiverso. Vocês lembram que no início do ano, o próprio Danio RPK também trouxe a informação de bastidores que tava rolando uma treta interna entre a Marvel e a Sony sobre o Homem-Aranha do Tom Holland. Por quê? Tem esse acordo com a Marvel, pro Homem-Aranha do Tom Holland ser do UCM? Tem. Mas, no fim, os direitos do Homem-Aranha são da Sony. Então, se a Sony quiser desfazer essa corda e não deixar a Marvel usar o Homem-Aranha, ela pode. Só que é muita desvantagem pra ela também. Porque o UCM é uma das maiores sagas da história do cinema, né? Então, é interessante a Sony tá atrelada a isso também porque traz umas bilheterias pros filmes. A Sony ganhou muito com isso, né? Os filmes do Tom Holland são as maiores bilheterias da história do Homem-Aranha. Principalmente o Far From Home e o No Way Home. Mas a Sony tem esse poder de barganha. Ela pode tirar da Marvel, né? E aí, a informação que o Daniel RPK trouxe é que tava rolando uma treta ali porque a Sony queria, quer ganhar dinheiro, né? E aí, eles queriam que o Homem-Aranha 4 do Tom Holland fosse de novo uma história de multiverso trazendo o Tobey e o Andrew de volta. Porque a Sony viu que Tobey e o Andrew ainda dão dinheiro. E multiverso do Homem-Aranha dá dinheiro na animação do Aranha Verde. Então, juntando essas fórmulas perfeitas aí, eles queriam grana. Só que a Marvel Studios, pra saga principal dela, tem uma ideia diferente. Que é fazer o Homem-Aranha do Tom Holland ser um Homem-Aranha um pouco mais maduro. Nesse Homem-Aranha 4, trazer uma história ali mais autocontida, mais pé no chão, mais urbana, com vilões urbanos também. Desenvolver essa história do Venom e deixar um gancho lá pros filmes dos Vingadores no futuro. Então, tinha essa divergência aí, né? E aí, o que nós sabemos agora? Que a Sony e a Marvel chegaram em um acordo pro Homem-Aranha 4. O Daniel RPK até trouxe detalhes da trama, do que vai ser, né? Que o Venom vai ser um dos vilões, aquela conexão que a gente viu lá no... Pós-crédito do Noe Home e tudo mais. Então, nesse caso, em teoria, a Marvel venceu. Porque no Homem-Aranha 4, os detalhes da NRPK trouxe, dizem que nós não teremos nada de Tobey e Andrew. Então, a Sony perdeu nisso. Pra Sony perder nessa, a Marvel teria que perder alguma coisa também. E o que que pode ser que a Marvel tenha perdido aqui, conectando os pontos agora? Exatamente. Ter deixado a Sony, no universo dela, usar essas outras versões do Peter Parker. Que, como eu falei pra vocês no início do vídeo, de acordo com a minha análise, pode sim prejudicar um pouco o Homem-Aranha do Tom Holland, porque vão ser outras versões do Peter Parker, do Homem-Aranha. Sendo desenvolvidas na mesma mídia, que é o cinema, mas em contrapartida, a Marvel vai poder fazer o que ela quiser com essa versão do Tom Holland. Tem um ponto aí, certo? E outro ponto também é que, em nenhum momento, o Daniel RPK disse que a Sony vai fazer filme solo dessas versões do Homem-Aranha, do Tobey e do Andrew. Isso também pode estar no acordo, de acordo aqui com as vozes da minha cabeça, tá ligado? Porque ele disse que o Tobey e o Andrew seriam pontos-chave nessa trama de multiverso da Sony. Isso conversa com uma outra informação que veio alguns meses atrás também, acho que de outro insider, de outro portal, de que a Sony planejava usar essas versões do Homem-Aranha do Tobey e do Andrew, mas sem fazer filme solo deles, né? Então, tipo assim, pra galera não esperar que um espetacular Homem-Aranha 3 vai acontecer, ou um Homem-Aranha 4 do Tobey. Porque não vão. Mas, eles podem aparecer em filmes de outros personagens. Tomara que o Morbius não, tá ligado? Mas, enfim, Kraven, quem sabe, né? Talvez eles tenham até adiado o Kraven pra gravar algumas cenas do Tobey ou do Andrew pra ter essa conexão. Enfim, porque a gente viu esse ano que tá rolando realmente uma mudança de plano da Sony. Eles viram que Madame Téia flopou legal, não deu nada. O Morbius também. A galera perdeu totalmente o interesse nesses filmes que eles estavam fazendo. Porque, é, o universo do Homem-Aranha é o Homem-Aranha, o público entendeu que não tem o Homem-Aranha ali, que o Homem-Aranha tá no UCM. E aí, que graça tem, tá ligado? O único desse bolo aí que se segura é o Venom, do Tom Hardy, que vai ter o terceiro filme. Agora, inclusive, vazou uma sinopse aí do filme de que vai aparecer uma versão do Peter Parker de 10 anos de idade. Então, é, a Sony já tá usando o Peter Parker nesse filme também, só que de uma forma diferente, né? Então, pode ser que nesses filmes aí dos vilões, não sei se morbe os dois, não morbe os dois não, pelo amor de Deus. Ou, quem sabe, até no filme do Sexteto Sinistro, o filme do Miles Morales, que foi confirmado, ela acabe usando essas versões do Tobey e do Andrew. Mas, sem fazer os filmes solo. Porque, senão, iriam competir com os filmes solo do Tom Holland. E aí, acaba que, na minha visão, se isso realmente tiver acontecido, né? Analisando não só essa informação que saiu agora, mas todo o contexto, faz sentido, porque as duas partes perdem um pouquinho, mas também as duas partes têm um pouco de liberdade pra usar o Homem-Aranha. Fica um acordo bem equilibrado, na minha opinião. Porque a Marvel tem lá o Homem-Aranha do Tom Holland pra ter o controle criativo dele, que é o que o Kevin Feige precisa, né? Não faz sentido ele ter esse personagem que faz parte da saga dele, do universo dele. E a Sony decidiu o que vai acontecer, porque a Sony vai decidir de acordo com os interesses dela, não com os interesses da Marvel Studios, entendeu? Então, o Kevin Feige realmente tem que ter esse controle criativo do Homem-Aranha do Tom Holland na mão, porque tá no universo dele, senão vai ficar tudo cagado. E a Sony, também, apesar de não poder ter esse controle criativo do Homem-Aranha do Tom Holland, tem essas outras versões que ela mesma construiu pra trazer mais base pro universo dela e tornar os filmes melhores também, porque os filmes dos vilões do Homem-Aranha precisam do Homem-Aranha, independente de qual seja. Nós temos algumas histórias de quadrinhos que estão saindo agora que mostram o Peter Parker mais velho, com barba, com a Mary Jane e tudo mais. Então, eu acho que tem muito espaço pra eles usarem isso também. E agora, com essa mudança de planos que a Sony tá fazendo, cancelando algumas produções, a gente viu que a série da Silk, que ia sair lá no Prime Video, que tava anunciada, foi cancelada, não vai acontecer. Inclusive, também, eles confirmaram que o Nicolas Cage vai ser o Homem-Aranha no ar na série live-action. Pois é, por essa você não esperava, né? Que o Nicolas Cage dubla o Homem-Aranha no ar na animação do Arianvers. E vai estar também na série de live-action. E também tem o filme do Miles Morales confirmado. Então, talvez o Miles venha de um universo alternativo, esteja completamente na mão da Sony, e ele venha de um universo do Andrew Garfield, ou do universo do Tobey. Talvez eles confirmem que o Morbius se passa em um desses universos também, assim, trazem mais interesse do público. Porque o Abutre tá lá, o Morbius também, eles se unem falando do Homem-Aranha. Obviamente não vai ser o Homem-Aranha do Tom Holland, porque o Morbius não vai se conectar com a história do UCM, eu espero. Mas talvez seja o Homem-Aranha do Andrew, ou do Tobey. Então, em próximos filmes de vilões também, apesar de acabar a trilogia do Venom, o Venom do Tom Hardy pode aparecer enfrentando essa outra versão do Homem-Aranha também. E aí, essas outras séries que vão vir no Prime Video, esses próximos filmes que a Sony vai fazer, tenham conexões Então, isso dá base realmente pra melhorar muito o universo da Sony e também pra melhorar o da Marvel, porque a Marvel pode usar essa versão do Tom Holland da melhor forma que for possível pra aquela cronologia, entendeu? Então, olhando tudo isso que tá saindo, analisando todas as informações, esse me parece ser o cenário que tá desenhado nos próximos anos. Tobey e Andrew voltando nesse multiverso Sony, só que sem filme solo, mas a história dele sendo contada ali, talvez, mano, explodir a cabeça de vocês aqui, velho. Imagina se eles não podem fazer filme, mas fazem uma série live action no Prime Video no universo do Tobey, mostrando a vida dele casado com a Mary Jane, dirigida pelo Sam Raimi, uma série ali curtinha, sabe? Mostrando ele com a filha, Mayday Parker, nessa vida de Homem-Aranha mais velho, uma série, mano, na minha cabeça vem uma série igualzinha Superman and Lois, só que do Homem-Aranha do Tobey. É isso, cara, é isso que o mundo precisa. Imagina, cara, e aí eles usam isso realmente pra expandir esse universo da Sony, né, e trazer mais detalhes, mais coisas, e aí coloca o Andrew aparecendo nesses filmes, que pra mim combina muito também, porque esses filmes, inclusive, Kraven, Venom, Morbius, foram todos planejados pra se passarem no universo do espetacular Homem-Aranha, só que cancelaram pra fazer um acordo com a Marvel Studios, né, aí eles desistiram de tudo, mas os filmes já estavam confirmados, por isso tem essa cacetada de filmes de vilões do Homem-Aranha só que ser um Homem-Aranha, tá ligado? Mas enfim, essa é a minha análise sobre tudo isso, é o que eu acredito que tá se desenhando, comenta aqui embaixo o que você acha disso também, manda esse vídeo pros seus amigos entenderem o que tá acontecendo com esse universo do Homem-Aranha tanto na Sony quanto na Marvel também, que é pra ninguém ser pego de surpresa, beleza? Eu vou deixar aqui outros vídeos com informações também sobre o Homem-Aranha 4 de Tom Holland, que tem informações atualizadas também, e sobre Venom, porque vai ter uma conexão aí gerada lá no No Way Home com esses filmes também, então assiste lá que tá bem legal, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima!